E aí, você tá afim de participar como dublador, tradutor ou mixador aqui do canal Adrianito? Ou apenas bater o papinho com a gente, rir de memes, mostrar seus desenhos ou dublagens? Ou até conversar com o pessoal que você amou nas voces aqui? Bem, então chega mais! Temos um servidor do canal do Discord pra todo o público! Uma comunidade para todos! E aí família, tranquilo? Aqui quem fala é o Adrianito. Bem, o nosso servidor conta com diversas abas com propósitos diferentes, como bate-papo, memes, fanarts e teorias de rasbim e reluva. Então não perca tempo, pois as audições vão abrir logo logo. Com isso dito, espero que aproveitem ao máximo o nosso servidor. Muito obrigado a todos e falou! Entra aí, é de graça! Não vai custar nada! Só a sua vida! Acordei e senti borboletas no estômago que não sinto deste que eu era só um filhotinho. Coragem, eu escondi no meu sorriso que estou rangendo e contorcendo. E preso no divórcio pela eternidade. Então pra acalmar, devo me lembrar Que quando eu vê-lo, eu sei que vai ser bom. Então posso crê-lo e ignorar quando as vozes dizem não. Não preciso de preparo, iremos nos deleitar, nos libertar. O quão perfeito que vai ser quando à noite eu o ver. O ver à noite? Belê, belê! Já faz mó cota que empurrei no buraquinho. Tá tudo bem. Ah, sei lá, não sei. Eu tô tentando ignorar as perguntas. Tão complicado, odeio que é complicado. Porque toda vez esse caralho tem que ser tão complicado. O que acontece? Eu tô pirando a cabeça. Só vou pensar no dedo no cu e gritaria. Quando eu vê-lo. Quando eu vê-lo, eu vou fazer o que ele mais gosta. Vou mudá-lo. Pra que mudar hoje? Eu vou ser o arranca-bosta. Meu Deus! É só uma parceria e sei que tamo de boa, só mais prazer. Eu vou morrer sozinho nessa porra, se não der quando à noite eu o ver. Será que o que farei não tem volta? Relaxa. Vai me querer se estiver livre. Tá tudo bem. E se ele é só o meu prisioneiro, que monstro isso faz de mim. Meu destino nas mãos de uma pedra. Meu Deus. Me ensinou que posso escolher. Tudo bem. E ele deve escolher ficar ou não, mesmo com medo de o perder. Nós vai meter com força, foder gostoso e fazer pia. Preciso conversar. Indo para o que interessa, você chupando o meu. Caralho, isso é ruim. Esperando a ficha cair. Pra que falar com a boca cheia de... Porra, volte assim. Vou meter a língua na sua. Sinto que eu mereço amor. Você tá de passar, ó. Quando à noite... À noite eu vou... Chegar. É isso aí! Mas quando eu vê-lo, será gentil ou duro? Vou agradá-lo ou será que vou acabar tudo? Começa a nossa relação ou manter a prisão nos libertar? Não importa o que vai ser quando à noite eu o ver. Meu bebê! Alguém salve o meu bebezinho! Porra, já imagina se esse vidro teto... Ai, meu olho! Ah, muito obrigada! Obrigada! Como eu posso te recompensar? Relaxa, senhora. Só estava no lugar certo e na hora certa. Precisava abraçar ele tão forte. Eu estava na parte de baixo, sabe? E aquele rapaz não tomou banho hoje. Oh, para de reclamar! Eu precisava convencê-lo, não é mesmo? Como fomos, Kletos. Tá feio, hein? Vamos fazer um repeteco que é melhor. Eu não sei, Kletos. Isso não parece meio... Pecaminoso. Ah, qual é? Nós já falamos sobre isso. Nós ainda estamos ajudando as pessoas. Só estamos dando a este homem a oportunidade dele ser altruísta e heróico. Depois de tudo isso, ele com certeza vai pro céu. Nós salvamos uma alma. Então, é assim que funciona? Você não acha que a perpétua salvação vale 20 pratas e um cartão de desconto do Bob's? É, talvez. É que... Você ainda quer comer, não é? Não quer viver o suficiente pra salvar mais almas? E merecer nosso lugar de volta ao céu? É claro, eu só... Então você cala essa boca de bezerro e volta pra baixo do sobretudo. Ou a gente vai... O que? Onde estamos? A gente faz as perguntas por aqui, capitinhas. Mas eu sou seu bebêzinho fofinho e o que é que você é... Chega dessa merda! Sabemos que você trabalha pra aquele demônio escroto. Cadê seu patrão? Que patrão? Esse cara. Você conhece esse cara de pamonha? Então esse é o nome dele. Sabe? Eu acho que podemos ajudar aqui. Mox, que tiro foi esse? Gostei de ver, rapaz. Mille, mas que bela carnificina. Foi tripa pro lado todo hoje. Parece que você está de bom humor hoje, senhor. É raro te ver vestindo algo não tão ruim. Então, aqui... Ah, se pode. É lua cheia. Eu vou ver o Stolas. Eu dei um trato no visual porque tem uns meses que eu não ponho a cara naquela cloaca cabeluda. Alguns meses? É, o passarinho falou pra eu tirar uma folga. Depois que eu deixei ele todo assado, ele disse... Oh, Blitz. Eu sei que a lua é cheia, mas se não quiser vir, não precisa vir, Blitz. Foi por isso que eu tirei um tempo pra conseguir dar um trato naquela bunda cheia de pena. Ah, informações demais, senhor. Prescura. Tô doido pra afogar o ganso. Foi um dia longo e estressante. Tô só o tesão. Oh, caralho. Ele cansou de você. Nada! É, cara. Se alguém não quer mais te ver tanto assim, é uma puta red flag. Se ele tá te dando uma folga, provavelmente só quer cair fora. Só tá sendo mais passivo-agressiva sobre isso. Idiota. Ele não quer te ver. Como é que você sabe disso, Luna? Porque eu faço isso toda hora. Buceta. Acho que não vai dar pra rolar um 69 hoje, não. Relaxa. O livro é nosso enquanto eu ainda foder feito um cavalo. Eu vou meter tanto naquele brioco que ele vai dizer... Ah, tira que eu vou cagar. Bom, espero que sim, senhor. Os negócios estão decolando. E seria um desastre acabar com todo o nosso trabalho. Então coma ele bem, senhor. Relaxa, Moxie. Essa noite eu vou chamar as tolas de bunda de chapariz. Porque ele vai vazar. Sacou? Sacou? Para! Vê se cresce, Moxie. Isso é coisa de adulto. Fudeu, Moxie. A gente já usou tudo que tem nessa caixa. Ele tá entediado até com isso. Eu vou ter que comprar alguma coisa. Moxie, cuida do escritório e da papelada também, tá bom? Mas que papelada, senhor? Mas por que um bando de anjos estariam procurando demônios? Só queremos voltar pro céu. Somos exorcistas! Os cavaleiros flamejantes do céu. Aqui pra acabar com eles no fogo amargo da vingança. Ah, sim, 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 sim. Nós ficamos esperando que voltassem pra terra pra enfim acabarmos com eles de uma vez por todas. Do que vocês tão fal... Talvez não precisem esperar. Vem com a gente. Desde que nos atacaram no posto X, o governo quadruplicou a nossa verba, o que nos deu acesso a um vasto arsenal de todo tipo de arma mais mortal que o governo tem. Céulas de contenção demoníaca, armaduras imune a fogo infernal, exoesqueletos de camuflagem e uma caralhada de padres de combate perigosos. Além disso, podemos finalmente usar isso. Ai, o que é isso? É a nossa passagem pro outro lado. Um gerador de portal extradimensional. Essa belezinha aqui nos permite visitar o outro mundo pra que a gente possa exterminar toda aquela raça desgraçada que inferniza todo o nosso país. Ué, mas é que tem um problema também. Problema? Até agora, nós só conseguimos abrir portais com no máximo 60 centímetros. Com esse tamanho, mal cabeu uma criança ali dentro. E é claro que nós não usamos crianças nisso. Pelo menos dessa vez. Foram verdadeiros heróis americanos. Honestamente, nós nem sabemos realmente pra que inferno eles foram. O ponto é, podíamos chamar alguém, ou alguns, com mais experiência. Que tal, peticos? Vocês só vão chutar a bunda de demônios. Sim, porra! Sim, porra! Sim, porra! A CIDADE NO BRASIL Muito pequenino, como posso te ajudar hoje? Eu preciso de uma vela meladona que dê uma vibe bem sexy. Tem alguma vela que dá um puta tesão aí? Porra, tudo tá no anel da luxúria. Tudo por aqui tem energia sexy. Mas qual é o tipo que estamos falando? Tesudo e cheio de putaria e sexo. Tudo dá tesão. Qual é o clima? Eu sei lá, só sou um tarado buscando por sexo. Me vê uma aí que dá vontade de fuder. Não, ele tá ali. Vamos matar ele. Calma aí, cadê o resto deles, hein? Lembra que esse namizgoio não tava sozinho da última vez. Então acho melhor seguir ele um pouco, só pra ter certeza, sabe? Cleto, se não fizermos isso, nunca voltaremos ao céu. Sim, então. É por isso que precisamos ter certeza que cai rola suave. Nós só temos uma chance, então isso precisa ser perfeito. Você sabe a medida do seu parceiro? Eu sei lá, ele é alto pra porra. E que tal algo pra deixar ele todo molhado? Que nem esse roupão que vem com elasticidade extra. Me molhei todinho agora. Tô gostando. Deus do céu, que tipo de loja é essa? Esse cara é realmente um doente. Como eu posso ajudar vocês? Oi, amigo infernal vilanesco. Estamos em um dia totalmente normal no inferno. E só estamos procurando por aí um bom tormento pra nós, né? É, é, nós queremos um equipamento de... Ah, tortura, é, agora. Bom, que bom que veio ao lugar certo, meu caríssimo colega Megatron. Então que tipo de tortura você está procurando? Ah, ah, você sabe, apenas um padrão, é, Thor. Mas, só se não machucar demais, tipo, você tem algum adesivo com palavras ruins? Eita! Qual algo pra uma palmadinha de leve? Ah, caiu do caminhão hoje, esse meu plugue, açoite, lapada, abatedor, passador de anos, esfalaceta, botar a serra em fogo de água. É só escolher. Eu acho que isso não é exatamente o que a gente estava procurando. Mas você sabe dizer o que aquele outro infernal esquisito está procurando lá? Ah, era só aquilo ali. Cletus, ele claramente está indo destruir, mas formar uma terrena inocente. Com algum método bárbaro, precisamos se impedi-lo. Ainda não. Nós precisamos esperar para o nosso momento. Aí, obrigado pela mãozinha, Fizz. Essa noite eu tenho que arrasar e eu sei que você e o Ozzy mancho dessas coisas. Deixa comigo, parça. Temos uns protótipos que eu tenho certeza que você, o último romântico, vai adorar. Ah! 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 Temos um saco em forma de coração. Ui! E ele é feito de saco de verdade. Parece legal, mas não faz o tipo dos tolas. Ah, ele não gosta de saco, entendi. Ele é sapatão, né? Temos essa bela estilosona. Temos até uma coleção que vem com joias de bicha. Porra, mas que coisa linda. E se você é do tipo bem sapatone, nós temos o novo Pirocazão 5000. Ele vem com óleo picante. É um baita de um pinto. Eu vou levar esse aí. Oh, céus. Que lugar é esse? É tão protegido. Ah, exército ou salão de guerra? Quieta! Você por acaso se esqueceu que nós estamos se escondendo por aqui? Olha, querido. Taradinhos. Eles não são uma graça. Acho que ele tá vindo com... Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus. Ele vai usar isso em algum inocente? Precisamos pará-lo já. Você tá certa? Ok, gente, e agora? É o nosso momento. Lembre-se de tudo que aquele filho da mãe safado fez conosco. Porque agora faremos ele pagar pelos humanos, pelos anjos e acima de tudo por nós. Vamos lá, chutar umas mudas! Vamos botar pra fora! O quê? Como não... Acharam? A gente tava seguindo o nosso chefe de bosta pra ter certeza que ele não ia foder tudo e perder o nosso vale-refeição. Ih, vocês não estavam bem escondidos. Cês têm colhões pra vir na nossa área depois da surra que tomaram da última vez. Ah, nós temos colhões? E um monte de upgrades, mana! O chefe! Pegue o chefe! Hoje não, vadinha! Aí, levanta, Malu! Perdão, docinho. Pode até lutar como eu. Mas jamais será tão boa quanto... Bem-vindo ao inferno, vadia! Não, peraí! Não! 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 E aí, como foi? Papai Noel chegou, Stolas! Eu trouxe um puta sacão, ele tá cheio de coisa, pra gente se divertir a noite todinha, que nem essa vela gigante aqui que tem o maior cheiro de... Putaria! Eu comprei, eu comprei essa coisa aqui, seja o que for, dando pra enfiar tudo na tua cloaca já tá de bom tamanho. E diga oi pro meu amiguinho aqui! Você... Tá com o meu livro, Blitz? Ah... Ele tá bem aqui. Eu tô sempre com ele. O que foi? Preciso que me devolvam. Para sempre. Não, se acalma, Stolas, vai. Peraí. Isso foi porque eu não vim te ver nos meses em que eu fiquei ocupado, é isso? Não é justo, hein? Eu ainda tô cumprindo com minha parte no acordo. Deixa eu divertir você essa noite. Você sabe que eu consigo. Olha, não fale desse jeito, Blitz, eu... Deixa disso, cachorra. Eu vou fazer você subir pelas paredes. Não, 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 não. Eu... Não precisa. Eu já me decidi. Stolas, olha, por favor. Eu preciso do livro. Eu preciso dele, Stolas. Eu faço qualquer coisa. Isto é um cristal asmodiano. Eu o registrei no seu nome. O quê? Esse cristal permite que você viaja para o mundo dos vivos legalmente. Então, eu quis te dar de presente. Tecnicamente, você só soube as diretrizes dele, mas você ainda pode usá-lo para conseguir transitar entre os mundos. Sem medo de ser punido. Sem quebrar a lei infernal. E não precisa mais do meu grimório. Como? Você... Não tem mais obrigação de me ver. De me ver. De tocar. Agora você está... Livre de mim. Eu... Eu juro que não estou entendendo. Por que você me deu isso? Será que eu não estou te fudendo direito? Eu posso... Eu vou tentar melhorar para você, Stolas. Blitz. Eu estou te dando isso porque... Eu me importo. Você é muito especial. Principalmente para mim. Mas esse acordo que nós fizemos antes, ele nunca foi o certo a se fazer. Não está certo. E eu... Percebi o quão errado é forçar uma pessoa a ficar com você só porque você gosta dela. E nem perguntar o que ela sente. Mas... Eu quero que você continue sendo você mesmo. Nunca mude. Você não precisa ficar comigo. Mas... Se você quiser... Quero que fique aqui comigo pela... Pela sua vontade. Sem... Nenhum acordo. Ah... Entendi. Tá tirando com a minha cara, né? Não achei que tu queria encenar, mas... Tá bom. Eu posso... Tentar. Esse... Ah, Stolas. Eu quero ficar com você. Eu te amo tanto que... Obrigado, Blitz. Por... Por me fazer... Por me deixar... Muito feliz. Mesmo que por pouco tempo. Boa sorte com a sua empresa. Espera aí. Tá falando sério? Tá, Stolas. Fala. Já me deu sua resposta, Blitz. Não precisa dizer mais nada. Eu gostei de você por tanto tempo. Esperando que meu sentimento por você fosse recíproco. Mas tudo o que você sempre pensava era... Em fazer sexo. Então isso tem que acabar. O quê? Vai se fuder, Stolas! Para de cuspir esses sentimentos na minha cara! Você tá de brincadeira comigo? Será que eu posso ter... Um minuto! Pra pensar sobre tudo que você jogou em cima de mim? Seu riquinho! Egoísta! De merda! Tá me tratando que nem os diabretes da sua casa! Eu não sou o seu empregado, tá? Porque vocês da realeza fazem isso o tempo todo! Não ligam pros nossos sentimentos! Porque somos pequenos e menos importantes! Então eu não vou deixar você satisfeito! Blitz... Eu te admirei por tanto tempo... Que não percebi que me odiava assim! Adeus, Blitz! Espera, Stolas! Me desculpe! Mas... Que... Merda! E aí... Vamos lá... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura